Boa tarde pessoal, nós estamos aqui na próxima cachoeira do Zé Lima Já conseguimos um lugarzinho para dormir, né? Como a gente já são quatro e meia da tarde Já vai escurecendo A senhora aqui muito simpática Liberou para a gente poder dormir aqui Então vamos então para a cachoeira Aí o carro instaladinho Com o halzinho e com o filhote de viseu Beijinho que eu gosto, gosto mesmo Ali tem um vira-latinha preto Nós estamos partindo para a cachoeira do Zé Lima Vamos lá gravar, olha lá O drone já subiu o drone, já deu filmado com o drone Ali o pessoal vai pescar Vamos ver se o Anil vai pescar depois também E aí, olha Bezerrinha ali Tem uma cadelinha aqui Essa é a mãe de Ciliótica, viu? Bezerra Ei, mocinha Está desconfiada Estamos indo rumo à cachoeira Aí galera, a mãe do Bezerrinha aí está aí A gente está indo agora ali na matinha filmar a nossa cachoeira Já fica na amizade com o pessoal aqui Bom, eles estão falando que vão pescar, né? Sabe se vão pescar peixe, lambariço E vão ser pescados pelas muriçocas, né? Mas tenta Tá bom? Lá vamos nós Aí pessoalzinho Amigos do YouTube Final de tarde Agora nós chegamos perto da cachoeira aqui Ah, a cachoeira do Zé Lima Aqui bem pertinho de Tomos Está uns 3 quilômetros de saída de chão, boa E aí você deixa o carro ali no curral Não tem Placa de cano, restaurante, nada disso Não está com muita água, mas está legal Foi meio de janeiro aqui que deu a tomba d'água Que inundou isso tudo, ó Moveu muitas pedras Então eles falaram que Modificou bastante a situação da cachoeira Vamos ver se é mais perto aqui Aqui, aqui do barranco dá para chegar legal Aí ó Tem um pocinho ali em cima Quedinha lá Aí desce a cachoeira Um vale muito bonito aqui Música 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 Meu amorzinho está ali desanimada Porque ela hoje está com algum problema no estômago Não está bem desde que ela acordou Então está vendo só as cachoeiras de fora Também essa água aqui não é água de parque Não é água de montanha Não é uma água muito convitativa para a gente tomar banho não Apesar de agora quase quatro horas da tarde Quatro e dez Já tem um solzinho Está gostoso a temperatura Mas É uma pesca lambareira embaixo Ela vai tentar pescar Igual lá em Capitólio E outros lugares Igual lá na Pela reserva lá de Lá de Lavas novas também Que ela tentou pegar amanhã Ela não pegou nada gente Não sei se eu falei no vídeo depois Mas não pescou nada Então Ah é aquele peixe que você comeu Passava tudo na manteiga Ela fez um filé de tilápia Que a gente comprou congelado Uma delícia Vamos lá então né amor Vamos lá tentar pescar um pouquinho E Vou mostrar para vocês Só aqui em cima Vai na frente amor O sistema de aqueduto Que fizeram aqui Que agora tem só As ruínas Aproveitando O desnível da água Aqui O córrego lá em cima né Ou o riacho Lógico que isso deve ser coisa de mais de Quarenta anos pelo menos Ali ó A água vinha no córrego Devia ter um encanamento Ela atravessava o passo todo Aí Tem essas pilastras aqui Ó Hoje tudo cheio de capim Aqui ela já descia Aproveitaram a própria pedra mesmo Já fez ó A calha natural Fizeram de tijolo Um cápito E aqui A água seguia ali Montaram o moinho Naquela pedra de baixo lá Usava-se muito para moer o milho Para fazer o fubá né Tanto para A gente comer Na refeição Que é o angu Ou a polenta Do Espírito Santo O angu aqui de Minas Que é uma refeição bem forte Como para fazer farela Para os animais também Ou fazer canjiquinha Ou você Regulava a altura das pedras E moia o milho Da forma que você queria Mais fino para fubá Ou mais grosso para canjiquinha E outras coisas É isso aí ó A estrada está logo ali do lado Onde está o curral Bora lá Está parado lá Perto daquela árvore É de manga grande E ó A diferença de preservar Mata naquela ponta lá Mata 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 lá na ponta do morro Aqui para cima Também é mata Aqui está faltando Mata ciliar Nesse rio Nesse rio Achazinho Nesse rio Entendeu? Então Aí a obra Ibrama tem que Vim Fiscalizar isso Para a gente ter aí As cachoeiras Não só cachoeira Mas água é vida Vamos preservar Valeu gente? Vamos lá então Malu vai tentar pescar O vale é muito bonito Apesar de ter uma árvore Muito grande aqui Olha lá a nossa pescadora Vamos atrás dela Pegar as varas no carro Já tem um casal Com os filhos ali Num riachozinho Tentando pegar lambari Vamos ver o que vai dar A pescaria hoje Aí pessoal Eu estava filmando Ali de cima A parte que chegava Água aqui Para o moinho Só que tem até Chaminé aqui Então Isso aqui Em vez de moinho Podia ter também Um descascador de mandioca Para o pessoal Fazer farinha aqui Torrar farinha Aí ó É uma construção bem antiga Aqueles tijolos Tijolos maciços Tijolinho E a caçanheira aí Encobriu a chaminé Ó Mas Foi uma fabriqueta De alguma coisa aqui Tocada com Com a força da água Ó Ó O solzinho baixou Os mosquitos agora Vão juntar com força Nós vamos voltar Para o carro mesmo Tá bom de caçoeira Por hoje né amor É amor Tá tentando escapar De pisar no barro aqui Hein? Na toleira né amor Vamos confiar nela gente Vamos atrás da Malu Olha lá Em bosta de boi No caminho também Tá beleza isso aqui Mais aguinha aí ó É amor Vamos lá então gente Deixando de brincadeira A gente vai descansar Por aqui mesmo Esse cantinho Uma luz já descolou Até um ponto de luz Lá pra gente Um banheiro De dar massagem Tudo E amanhã a gente Segue pra Tombos Que tem uma cachoeira Muito bonita lá Que a gente quer mostrar pra vocês Se a gente não encontrar Uma outra no caminho Que vale a pena também Valeu? Dá um abraço pra galera Amor Tchau pessoal Ai filho da puta Até amanhã Essa é a nossa Malu Vou te falar uma coisa Isso é um poço De delicadeza Aí Região muito bonita aqui Olha lá Olha lá Olha lá Vídeo cacetado Piorou mais ainda Vou voltar por onde nós viemos Bem melhor Tem uma pedra aqui ó Aham Tem é Valeu Até mais galera Aqui ó Tchau Tchau